conserva de chuchu, fácil de fazer, já está lavado, picado, pode picar do jeito que quiser eu piquei assim, esse chuchu é novinho, agora eu vou levar ele para dar uma ferventada a água já está fervendo é uma ferventada rápido, tem que ficar al dente já está no ponto, está al dente vou escorrer essa água já está escorrido, agora vou esperar dar uma esfriada e vou colocar no pote, colocar metade vinagre, metade água, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar vou colocar no potinho, vai ser bem pouquinho todo colocado, agora um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar metade água, metade vinagre quem quiser fazer só com vinagre, pode fazer, com vinagre só eu acho muito ardido, muito azedo, então vou colocar metade já está prontinha cobrir quem gostou, deixa like, comenta compartilha, inscreve no meu canal isso aqui, agora vai para a geladeira as minhas conserva já chegou até dois meses aguenta sossegado mais disso daí eu não sei, eu testei até dois meses tchau, tchau tchau